Música Alô galera vermelha, aquele abraço hoje à noite às 7 horas no Parque Central em Montevideo tem Nacional e Inter Valendo vaga para o Inter antecipada nas oitavas de final da Copa Libertadores da América A partir de agora no Plantão do Paulinho vamos projetar o que o Inter precisa fazer de pontuação para garantir a vaga Ou nesta rodada contra o Nacional ou na última rodada que acontece no dia 28 de junho Quando o Inter no Beira Rio enfrenta o Independiente Medellín da Colômbia A partir de agora aqui no Plantão do Paulinho, calculadora na mão, os números do Inter na Copa Sul-Americana As odds da KTO, na tela para você aqui Uma coincidência, a vitória do Nacional e a vitória do Inter pagam exatamente a mesma coisa R$2,71 para a vitória do Inter, R$2,71 também para a vitória do Nacional E o empate está pagando R$3,20, portanto tudo equilibrado aqui nas odds da KTO R$2,71 pagando portanto vitória do Nacional R$2,71 a vitória do Inter e R$3,20 o empate hoje à noite lá no Parque Central em Montevidéu Vai no site da KTO, a KTO não tem aplicativo, é site kto.com Lembrando, site para maiores de 18 anos Entrou no site, fez sua inscrição, fez seu depósito Aí tem que usar o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus No teu primeiro valor depositado na KTO Vamos lá então Vamos começar com o melhor cenário possível O Inter vence o jogo lá em Montevidéu Por qualquer placar, não interessa o placar Venceu a partida, o Inter estará matematicamente classificado Aí eu simulei aqui o cenário com a vitória do Inter Com os resultados paralelos dando tudo errado para o Inter Então o Inter ganha do Nacional O Independiente Medellín derrota na quinta-feira, amanhã à noite O Metropolitano na Venezuela Na última rodada o Inter perde em casa para o Medellín E o Nacional derrota em Montevidéu o Metropolitano Mesmo assim o Inter ganha de vaga Por quê? Nesse cenário o Medellín vai ter 13 pontos contra 11 do Inter O Nacional no máximo vai a 10, então o Inter estará classificado Então o Inter joga por uma vitória Se vencer hoje, garante matematicamente o lugar nas oitavas de final Bom, aí é o seguinte O Inter empatou o jogo Lá em Montevidéu Não garante hoje a vaga antecipada Vai precisar da última rodada O Inter empata hoje e vence na última rodada No Beira-Rio, o Independiente Medellín garante a vaga matemática Aí fiz todo o cenário aqui Com o Inter empatando em Montevidéu E vencendo no Beira-Rio na última rodada O Inter vai ter 12 pontos contra 11 do Nacional 10 pontos no Independiente Medellín Portanto o Inter classificado na primeira posição Empatando hoje em Montevidéu E perdendo, aliás e vencendo o jogo final no Beira-Rio Bom, aí o Inter empatou hoje Mas empatou na última rodada Você vai me perguntar, Paulinho O que o Inter tem que fazer Empatando os dois jogos aí Hoje na última rodada Para garantir lugar nas oitavas de final Então vamos por partes Tem que secar um dos dois Ou o Independiente Medellín não pode vencer o Metropolitanos Ou acontece nessa rodada fora de casa na Venezuela Ou o Nacional na última rodada no Uruguai Não pode vencer o Metropolitanos Estou simulando aqui Um tropeço do Medellín contra o Metropolitanos Digamos, o Inter empatou Empata hoje à noite com o Nacional Lá em Montevidéu Amanhã o Independiente Aliás, é o Independiente Medellín Empata fora de casa com o Metropolitanos E na última rodada o Inter empata Com o Medellín no Beira-Rio Então com dois empates o Inter passa Porque o Nacional vai ser primeiro com 11 pontos O Inter vai ter 10 na segunda posição E o Independiente Medellín o terceiro com 9 pontos Outra simulação O Inter empata hoje Empata na última rodada E o Nacional na última rodada em casa não vence O Metropolitanos Aí é o seguinte O Independiente Medellín ocupa a primeira posição com 11 O Inter vai ser segundo com 10 O Nacional terceiro com 9 pontos Então o Inter passa na segunda posição Se empatar os dois jogos E se o Nacional na última rodada em casa não vencer o Metropolitanos Vamos seguir em frente O Internacional hoje à noite empata com o Nacional Mas perde na última rodada no Beira-Rio Para o Independiente Medellín Tem como passar de fase, Paulinho? Tem Mas para o Inter passar de fase nessa situação aqui Empatando hoje, perdendo na última rodada Só se o Nacional for derrotado em casa na última rodada Pelo Metropolitanos Se isso acontecer O Inter empata hoje Perde na última rodada O Nacional acaba perdendo em casa Na última rodada também no Uruguai Lá para o Metropolitanos O Independiente Medellín fica na primeira posição com 13 O Inter na segunda com 9 E o Nacional em terceiro eliminado Com 8 pontos na tabela Ok? Passar aqui, ó Derrota do Internacional hoje Lá em Montevideo 1x0 para o Nacional O Inter só vai depender dele Se na última rodada Perde hoje Se na última rodada no Beira-Rio O Inter vencer O Independiente Medellín da Colômbia O Inter garante matematicamente Vaga na próxima fase Estará classificado Por quê? Eu explico Digamos Inter perde hoje Para o Nacional O Medellín amanhã Vence o jogo lá na Venezuela Derrota por 1x0 O Metropolitanos Na última rodada no Beira-Rio Inter 1 Medellín 0 Nacional em Montevideo 1, Metropolitano 0 Estou dando 5 vitórias, né? O Nacional fecha em primeiro Com 13 pontos O Inter em segundo com 11 E o Medellín vai ficar em terceiro Eliminado com 10 pontos na tabela Então se o Inter perder hoje Joga por vitória simples Independentemente de qualquer outro resultado paralelo Na última rodada Perdeu hoje Venceu na última rodada Garante vaga Nas oitavas de final E um último cenário Vamos lá O Inter perde hoje E empata na última rodada Contra o Independiente Medellín Da Colômbia No Beira-Rio Paulinho Mesmo assim com um pontinho Uma derrota Hoje Um empate na última rodada Dá para passar Dá para passar Desde que Atenção Desde que O Independiente Medellín Amanhã Perca para o Metropolitanos Entenderam? Então Se o Inter perder hoje E o Medellín amanhã Perder Em Caracas Na Venezuela Para o Metropolitanos O Inter Vai jogar por um empate Na última rodada Para garantir a vaga Cenário Esse cenário aqui Acontecendo isso O Nacional fecha O grupo com 13 pontos Na primeira posição O Inter vai ser segundo Com 9 E o Independiente Medellín Em terceiro lugar Com 8 pontos E eliminado Então são Os cenários do Inter Vencendo Empatando Ou perdendo o jogo Na noite Desta quarta-feira Lá no Parque Central Em Montevideo Bola rolando A partir das 7 horas da noite Nacional de Montevideo E Internacional Último jogo lá 2019 O Inter venceu por 1x0 Gol marcado por Paolo Guerreiro No finalzinho do jogo É isso aí Tchau 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 Tchau